Música Requisitos da Associação para o Tráfico provados na origem não podem ser revistos em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça A quinta turma não conheceu do habeas corpus referente ao pedido da defesa de um réu para que fosse excluído da condenação imposta pela Justiça de Santa Catarina o crime de associação para o tráfico de drogas o homem foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses por tráfico de drogas associação para o tráfico e receptação o relator no STJ, ministro Reinaldo Soares, explicou que a jurisprudência da corte entende que é necessária demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime que foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias sob as circunstâncias do flagrante, declarações de testemunhas e mensagens trocadas por celular que confirmaram o intuito de associação para o tráfico O ministro Reinaldo Soares destacou que a revisão da conclusão do Tribunal de Origem com o objetivo de confirmar ou não a existência de associação estável com outros réus para o tráfico de entorpecentes exigiria o reexame das provas providência inadmissível no habeas corpus